Música Meu cadeiro, o da meme Música 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 Ave Media Brasil, placa de capturas E equipamento de som para gamers, seja Nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom Larap você vai obter 5% de Desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que Veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora, inclusive Eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto, então Game Center Paulista, tudo para o seu Console Por que você quer pegar o ponto de todo mundo? Cara, ter roupa É legal véi, bicho eu vou chegar na moral Que nem turista, eu quero nem saber véi Eu vou jogar do meu jeito, eu não vou jogar do jeito que vocês pedem não Do jeito que vocês pedem é muito complicado Agonia da porra, eu vou ali ó Acaba que ele está sozinho Outro lado, está lá na casa da peste É esse mesmo, chego lá, toca o terror e vou embora Turista Outro lado, está lá na casa da peste I'm sure Mr. Williams A peste Please enjoy your presence In the pool bar later on Good work, 47 Ludmilla Vatrova Has been permanently retired Two targets remaining Do meu jeito Do meu jeito Eu não consigo pegar a roupa do homem Por que rapaz? Oxi, eu vou passar pelo mato mesmo Eu quero nem saber, vai se fuder Eu vou pela areia véi Molhou Não pode molhar não véi Caralho, tem isso Botar o combate não sou muito chegado não Eu quero ser um funcionário do hotel Um elefante na loja de vidas, entendi Eu entendi Bicho, é isso mesmo The last save a gente vai salvar logo aqui Pra acabar com a confusão Pronto Pode salvar uma vez É isso mesmo Pra acabar com a confusão Pra dizer que não sei o que Que não sei o que lá Vai se fuder Vamos jogar que nem alma agora Que foi o que houve Henrique? Não sou não Henrique Sou gay não Sai correndo nu O cara tá do outro lado da ilha A ilha pra atravessar vai ser foda Pô, o velho tá bugado Ah, viado Como é que eu faço pra chegar ali? Eu vou rodear É isso mesmo, eu vou rodear Salvou, porra Vou pular o muro, meu irmão Dessa residência Vai se fuder Pessoal autorizado Não sou, tem a chave Cheguei agora Eu tô sharp Eu tô sharp É, patrãozinho vai morrer Ai Descende Espera aí Ele não deu um save automático Não foi? Por que ainda tá no negócio ali? Então, Jonathan Era, né? Então, em outras palavras Sim, esse ADS também Mas But I don't know É Só vê aqui Irmão Preste atenção Bagunça Tamo aqui Calma, calma 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 Boa noite Koala Você tá bem, meu amigo? Como é que vai Sua pessoa Bicho, eu vou ter que fazer Uma gameplay Vou Batei uma mulher já Jlu de Mila Jlu A paisana, velho Eu quero pegar uma lancha E chegar muito doido Eu vou virar funcionário Desse bicho Vou trabalhar pra ele O trabalhador vai me reconhecer É lógico, né? De puta? Não, pô De puta não Ei, vale a pena Você aproveita e dá um sub pra gente Tá ligado, não? Tipo, ah, tô fazendo nada Toma um sub aí, otário Eu consigo puxar o cara Consigo Qual foi? Acabatou com a porra ali, velho Alguém me viu Quem é esse Esse ser humano Que tem essa visão Cibernética da vida Eu vou ter que matar Muita gente aqui, velho Eu vou dar play aqui Consegue não, né? Não tem câmera Eu tenho que localizar A câmera ainda Os caras tão me forçando a jogar no stealth mesmo, né? Agora sou eu e você, meu gostoso Alô, outro Isso Obrigado pelo seu 17º meio de chuva, outro Preste atenção nesse traffic de qualidade Duvidosa Alô, outro Eu quero a chuva lá pro meu menino Por favor Obrigado, meu gay Ele vai fazer um tour ali E eu não vou conseguir fazer o negócio Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Primeira bagunça Ela não tem não Ela quebrou o telefone Obrigado pelo seu 21º meio de chuva, viu? Gol do sem vergonha Filha da puta Corno safado Tudo que não presta na sua vida Filha da puta Obrigado, gay Quero só pegar isso aqui, ó Pega o jornal Isso Pra mim tá antenado Obrigado, viu, Shiro Pelo menos fica antenado nas notícias Daqui a pouco aparece alguém Ah, caralho A mulher morreu O véu tá indo pro outro lado da casa Eu vou tomar no cu, véi Vou não Presta atenção nisso aqui Look at this gameplay Cara, eu não Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Ih, liga a torneira, pô Ele vai vir a ver igual, cara Ele vem, que ele é doido Vem não Não vem Vou jogar o jornal ali, véi Vou jogar o jornal Tô preso na palmeira Também quero pra chegar Vai dar? Meu Deus! Como é que os caras me viram? Vou entrar aqui, véi Entra na loucura Tá valendo Tá valendo Boa noite, metalero! Não, meu Deus Por que, véi? Cara, eu podia ter salvo tudo Podia Mas não Vocês me coagiram Eu fui coagido A jogar nesse modo escroto Eu fui coagido Eu fui coagido Isso é crime, sabia? Coagir o amiguinho é crime Porque eu vou matar o outro cara Eu sou o outro cara Eu sou o outro cara Que outro cara tá ali, tranquilo, véi Você não é nídias, você é puta Obrigado Obrigado Eu vou pegar Senhor, Lifer Bem-vindo ao Haven Você está bem? Eu sou o outro cara E você é aquele surfista Agora sou eu e você é gostoso Isso Tô longe do alvo ModaFoca, obrigado pelo seu surf, seja muito bem-vindo Eu quero a chuva lá, ModaFoca, por favor Obrigado, meu gay Seja muito bem-vindo, velho Esse cara aqui vai ser easy, baby, velho Vai ser easy, easy nine clanks O cara tá ali Só tô curtindo o verão Enjoy the verão O cara tá ali, malhando Physical training Nosso novo laranja Chuva larápia Obrigado, meu gay Mas eu e o Yaga aqui É agora Era pra ter salva aqui depois que eu matasse esse cara, velho Isso é Steven Bradley Notorious Hacker Chief Programmer em Haven E rumo de ser bastante recluso em seu comportamento Só vou, né Porra, morando não tá como Cabuloso Acho naturalmente Por favor Não salva Porra Consigo Esse problema do salvamento aí que tá quebrando minha gameplay, velho Isso aí é culpa do Kritzko, velho Kritzko, você é o culpado disso tudo, velho Mas relaxa Vou não Isso aí é doido, Kritzko Pretei atenção Eu vou pegar ele num ponte Em que ele jamais vai imaginar Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem ninguém adianta, hein Tem aquele cabalinho, é só Olá, senhor Mas tu fica olhando esse bicho direto, né, velho Tá afim dele, né Eu tenho um feeling aqui Tá todo mundo chegando, velho Corre, caralho Corre, caralho Eita, errei Socorro Dentro da sala Tem como entrar na sala não, caralho Ele não salvou, né, velho Não salvou, meu Deus do céu Eu tenho que jogar no stealth Cara, por quê, velho Eu vou ligar até o ar, velho Porque depois dessa It's a gameplay Isso não é um jogo de ação Eu sei que não é um jogo de ação Esse é o problema Eu fiquei sabendo Isso desde a primeira vez que eu fui jogar essa porra Eu gostei pra caralho dessa porra desse jogo Não sei porquê, velho Esse jogo me cativou Eu vou ter que fazer uma gameplay muito doida aqui Primeiro eu vou lá naquele véio lá, velho Porque quando eu brigar Naquela merda daquele lugar Bora, profissional, calma Cara, cabelo Todos os jogos eu jogo bem Agora temos um grande problema aqui, né Que às vezes eu não jogo tão bem quanto deveria Mas Pessoal, é Desculpa A batalha Dá pra pegar Tá aqui, ó Fronhir, velho Fronhir, pô Como é que o disfarce tá arruinado, velho? Como é que o disfarce tá arruinado? Sangue? Tá Eu percebi Agora uma lata de Coca-Cola da próxima vez A cara que eu fudei essa Essa mega gameplay aqui Que doideira. Fica no meio do matagal mesmo. Ninguém vê ninguém. E a galera ainda morrendo, meu irmão. Aqui é que nem... Só queria salvar, velho. Cancro mole, entendi. Eu posso usar um assistante aqui. Desh, desh! Desh, desh! Desh! Ninguém está sendo realmente enojado. Faça algo antes de escapar. Desh, desh! Desh, desh! 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 Porra, é jeito demais, velho! Como, leão? E aí, gay? Cara, não. Eu não acho ele estranho com esse vestimento de praia, não. Cara, eu só queria ter o cartão daqui, velho Rapaz, é foda, velho Achar o lugar da desolva Pois é, eu queria desolvar os caras aqui, viado Ah, eu vou lá Stay here, have a cigarette or something Mr. Williams, isn't great, I think it's serious What, like malaria or something? We all got shots before coming here You got the shot, right? Yeah, sure, I got the shot No, no, I mean, I'm using the practice That is Tyson Williams, CEO of Haven A reputed paranoid tyrant Williams is known for his bad temper and heavy-handedness Ah, eu odeio vocês Eu odeio vocês Do fundo do meu coração Cara, tá aqui, velho Esse cara aí é o que, micho? Eu tô... Dá pra mim, não Tá aqui Esqueceu de salvar Obrigado, Flávio Pela informação Obrigado aí Por me avisar Viu? Agora sou eu e você, meu gostoso Que eu esqueci de salvar Isso Oxi Opa, já é você que não prestou atenção no nome da criatura Obrigado pelo seu Décimo primeiro medsub Mas essa criatura Teve um nome indígena, inclusive Sabia disso, o pajé Eu só não lembro qual é agora Só lembro qual é Mas teve Vamos pensar em um nome pra gente fazer de novo Cara, para de pedir pra eu salvar o jogo Por favor, velho Na moral Não me faça odiar vocês, não É sério, pô Não me faça odiar vocês, não, velho Não, Coca A gente tá em 2020, Coca Coca 2020 Nameless Se eu conseguir, Nameless E aí? Desgonhando Vai lá, tempestade Vou aproveitar a tempestade Pra dar um Para de pedir pra eu salvar, por favor E aí? Good day Good day That's all we need to do from here Miss Hall should be able to extract the information needed from the Hayden's servers Good work, 47 Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Alex Quero uma chuva larada pro Alex, por favor Obrigado pelo seu terceiro Merisub Obrigado, meu gay Obrigado É só isso Bonito Light Leitão de mapa E aí? Calma, pô Calma Apaisana Apaisana Pajé Bota o nome dessa criança de Tainá Aproveitar que seu nome é Pajé A capa tá doida ali, ó Viu aí? Eu falei, isso é stealth Se eu tivesse feito do meu jeito Ia ser muito mais doideira Ia ser uma loucura e tal Ah, que não sei o que E... Clearflanchions E aqui, ó This is the mission Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Boa noite, amiga Mais um mês comendo esse popô a sol Daqui há alguns meses vai nascer o nosso filho Bito sabe a glória para respirar com a língua para fora? Gozai Você acha que eu vou fazer um negócio desse, magão? Magão Tem o cu na minha mão, obrigado pelo seu sétimo meio de sub Vou fazer uma ligação aí para o... Para o alma viva E ofender você Para ver se você vai me chamar de senhor Ok, senhor Ok, senhor Ok, senhor Filho da puta Obrigado, viado Nunca joguei não, Cleirson Fala aí, leitor de mapa, se está bem Quer deixar o valor rápido do magão? Magão tem uma gordinha topzera aí, viu? Na balada Na balada Fala, mamão Como é que eu não fiz nada, Adriano? Eu não fiz nada por quê? Cara, eu fiz a melhor... A melhor gameplay da minha vida aqui, pô No melhor stealth Do... Da maneira... Semizinho, incorporation, tem x Como foi o seu tempo em Paradiso? Produtor Certo Nós devemos ouvir de outros, então Estamos indo O que o seu robô fez de volta na isla Isso funcionou Ei, o que é isso, filho? Vai se fuder Você estava aqui em outro time, Chico Como é que você está que solta de mim? Aqui estamos Vou zerar assim, cabelo Você encontrou? Sim, está aqui Mas... Não, espera um minuto Algo está errado Vê aqui? Todas as shares controladas Essas são basicamente O backbone do Império Providencial Mas... Eles não vão para as identidades de partenhos O que você quer dizer? Eu quero dizer Eles estão colocados para alguém outro Tudo Tudo Os partenhos estão Estão perdidos com nenhum controle real Quem é Arthur Edwards? A constante Música Música Melhor do Olívia Tudo que irá planejando Sabemos onde os partenos estão Nós temos nossos objetivos. Você está quase lá, meu amigo. Se sente... ... bom. Alô? Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Caiu mesmo? Eu estou vendo a conexão aqui? Sério, pô. Não trola não, Caiu não, obrigado. Não trola não, trola não, pô. Na moral mesmo, eu estou passando com problemas com internet, velho. Trola não, trola não. Meu grande companheiro Cornanço, obrigado pelo seu terceiro mês de subonagem. Eu quero uma chuva larápia para o meu menino Cornanço, por favor. Obrigado, viado. Obrigado, gay. É porque eu estou vendo o negócio velho dali, porra. É. O negócio aqui está foda, pô. E aí? Já zerou? Acabou o negócio aí. Como é que é, Bahia? Hein, caralho? Hein, porra? Sai para o menu, é Bahia? Vai jogar novamente. Zerei já, caralho. Jogar novamente? Como assim jogar novamente, Bahia? É porque a outra missão é do resort, eu já fiz. Tô safe. Tô safe. A gente pode fazer um, né, velho? Um é... Um é no mesmo naipe, Bahia? Um é no mesmo naipe? Um é no mesmo naipe? Acabou? Jogo um. Tá bom, vou... Desenrolar aqui. Mesmo naipe, né? Tchau.